Eu e você, uma só voz, quem quer voar mais alto, junte-se a nós Ir mais longe, ser feliz, ser melhor a cada dia, com foco, garra, união e alegria Cacau Show, sou eu, é você, somos todos nós, nosso destino é vencer Compaixão, superação, inovação, o futuro está dentro de nós, em cada coração Cacau Show, somos nós, todos juntos numa só voz Cacau Show, um show de chocolate, com Cacau Show é mais gostoso viver Cacau Show, somos nós, todos juntos numa só voz Cacau Show, um show de chocolate, com Cacau Show é mais gostoso viver